E amanhã, quinta-feira, o Cine de Porto Alegre realiza o dia D, que deve disponibilizar mais de 400 vagas para pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS. O destaque é para técnico de enfermagem com 50 vagas abertas. O evento começa às oito e meia da manhã e vai até às duas horas da tarde. 184 das vagas serão disponibilizadas por 20 empresas que farão entrevistas no próprio Cine, que fica na Avenida Sepúlveda, no Centro Histórico em Porto Alegre. As outras 229 são encaminhamentos para entrevistas. Os candidatos devem estar com carteira de trabalho, comprovante de residência e laudo de classificação internacional de doenças.